Oi, meus amores, quanto tempo! Ah, blame, gente, tá um calor, insuportável. E eu lavei a cabeça, tava na minha tia. Ah, e hoje eu quero apresentar pra vocês a nova inquilina. É fêmea, e o nome dela eu já coloquei. Tandara. Ai, realizei um sonho hoje, vocês não têm noção. Mas eu acho que eu vou mostrar quem é Tandara pra vocês, que eu sou abusada, uns nomes ecléticos, né? Vou mostrar pra vocês agora quem é Tandara. E depois eu vou mostrar tudo. Ai, tô tão emocionada, tão gostoso a gente realizar sonhos, conquistar as coisas, com o futuro do nosso trabalho, do nosso esforço, né? Será que eu vou conseguir tirar o telefone daqui sem desligar ele? Pera, porque eu devia ter feito isso antes. Quero mostrar a Tandara pra vocês. Nossa, aqui não é Tandara. Essa aqui é a Dandara. Ai, Tandara, calma, mãe. Calma, filha. Meu Deus. Vocês duas quietas, sem ciúme de Tandara. Que Tandara é maravilhosa. Olha o tamanho dessa barriga de bosta. É barriga de cocô, gente. Ai, cansei. O Marra que eu cinco grupos diferentes. Eu não sei por aqueles produtos de grupo, misericórdia. Eu silencio tudo. É texto de zap. Vamos lá. Sempre tive um sonho. E eu realizei um deles hoje. Eu tenho vários ao longo da vida, né? O dia que você falar, pronto, realizei o último sonho, você morre, hein? Então é melhor você sonhar na vida toda. E cada vez realizando mais e tendo mais sonhos. Porque se não, um dia, meu amor, acaba. Esse piso dessa casa, a gente acha que ele é lindo. É muito fácil de limpar. Nem se compara aquilo à outra casa. Porque a outra casa, o piso era aquele piso difícil. Qualquer coisa marcava. Qualquer coisa sujava. Então, aqui é muito mais fácil de limpar. Mas aqui também é muito mais fácil de sujar do que lá. Por quê? Dona Princesa solta muito pelo. Como é que se diz? O Alex tem maneira de falar que eu passo o dia e eu vou rir no caso. E realmente, duas, três vezes por dia, fora aspirar, eu faço isso pra limpar a casa. E eu perco muito meu tempo pra rir no caso. Então eu decidi... Espera aí, deixa eu ver se é o Curupira. Não, não é o Curupira. Então eu decidi investir nisso. Eu tenho um aspirador de pó, que é uma vassourinha, que me ajuda muito. Mas, amiga, sempre você tem que ficar ali aspirando. Aí hoje eu realizei um sonho. Hoje está chegando na minha casa. Tandara! 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 E... Paguei. Porque eu gosto de falar valores que o povo acha que é uma fortuna. Paguei, eu acho que 590. Mas aí eu parcelei, óbvio. 30 vezes de 10. Não, brincadeira. Eu acho que 60 reais. 12 de 60 reais. Pobre prestação. Eu termino uma coisa e quito outra. E agora que eu tive um preju praticamente aí, tenho que ficar de olho. Mas eu estou muito satisfeito. Olha! Olha! Tandara! Ai, minha filha, que linda! Tandara, mamãe! Nunca mais eu vou varrer o chão, querida. Nunca mais eu vou ver varrer o chão. Acabou! Ai, que delícia, Tandara, meu amor. Mamãe, eu estava chocada. As outras estão achando que é algum bicho que eu estou chamando de Tandara. Pesquisei bastante na internet antes de comprar Tandara, hein? Ela é um dos preços mais... Que maravilha, hein? Ó, essa daqui é da Kabum. Kabum, Kabum, Kabum! Manual de instrução. Mas eu já pesquisei tanto sobre ela. Sobre Tandara. Ai, Mona, ela é grande, gente. Bom, ainda bem que ela é pesada, porque ela é gordinha, gostosa. Ai, que linda! Gente, como ela é patrícia! Ó, já passa pano. Ó, aquela mola pra, se caso, tiver de coisar. Tem um sensor barbadeiro pra... Ai, Tandara maravilhosa! Aqui é onde fica o recipiente. Eu já pesquisei, querida. Onde fica o repiciente, olha. Recipiente da sujeira. E dá pra limpar. Tem um filtrinho. Aqui liga e desliga. Gente, como ela é linda! Ó, aqui é pra você botar água, porque ele passa pano, querida, pra ela. Tandara maravilhosa! Olha, que lindo! Aqui eu acho que é o sensor. É, aqui é o sensor. São vários sensores. Gente, como ele é lindo! Bicha, fica chiquérrima, ela. Tandara jogada dentro de casa. Ó, tem vários bagulhos. Vamos lá, que a gente vai vendo. Meu Deus, que calor é esse? Gente, ele é pesada! Filha, eu tô passada. Nossa, a Tandara é babada, querida. Aí vem as hélices da Tandara, que são duas. Duas hélices. Tem um pino aqui, dois pinos. Quatro pinos. Pra que esses pinos? Eu não sei, mas a gente já vai pesquisar. Calma, quero fazer coisa errada. Controle remoto da minha filha. Carregador dela. E ela volta sozinha. Quando ela tá descarregando, ela volta sozinha pra caixinha dela, que é aqui, ó. Aí você liga. Liga Tandara. Tandara, Tandara, Tandara. Gente, eu não vou varrer mais casa. Você pode programar ela pra varrer a hora que ela quiser. Mais rápido, mais devagar. A hora que ela... Você pode programar ela todinha. Calma. Porque esse aqui é só um primeiro. Depois eu vou mostrar como é que ela funciona. Como é que o bagulho é louco. Que tá tudo dominado. Vixe, ela é muito linda, Tandara. Ó. Esse aqui é o suportezinho que ela entra. Tá vendo? Tudo em dois imas aqui, ó. Ela, quando ela tá descarregando, ela vai sozinha pro bagulho, tá ligado? Ó. Aqui é pra limpar a traseira de Tandara, quando ela estiver revoltada da vida. Cadê? Gente, como ela é pesada. Tô passada. E é grandinha. É bom que ela é pesada, porque assim a Anitta não... Como é que eu te digo? A Anitta não vai destruir ela, né? Não vai subir. O máximo que pode acontecer é a Anitta subir em cima dela. Ou eu chegar, ela tá na boca da Anitta, né? A pilha de Tandara, pra ela ficar linda. Ai, eu não acredito, Tandara maravilhosa! Eu acho... Diz que ela fica quatro horas... Não, diz que ela tem autonomia de meia hora. Tá? Aqui, Tandara eu sei que é só enfiar. Tandara eu sei que é só encaixar. Ó. Vai fazer... Viu? Eu sei porque eu já vi tudo. Pesquisei tanto antes de comprar Tandara. Essa daqui não fica igual a Barata Tonta, viu gente? Fica rodando pra baixo e pra cima sozinho, não. Essa aqui não tem essa de ficar rodando igual a Barata Tonta. Esse velcro sai. Ó. Dá pra tirar ele, que ele é de colar, tá vendo? Mas deixa ele aqui, que eu quero ver Tandara arrumar minha casa. Gente, eu tô emocionada com a minha filha Tandarinete. Olha, se eu não me engano... Ó. Se eu não me engano... Ela é corintiana, não é assim? Deixa eu ver se Tandara já tá ligada. Não, amiga. Tandara não tá ligada. Ligou, minha filha maravilhosa! Deixa eu ver. Será que ela vai fazer algum babado? Bicha, ela é pesadíssima. Deixa eu ver. Pera. Ai, tô muito agitada. Primeiro eu vou ter que ligar ela ali. Pera aí, dois segundos. Deixa eu botar ela no lugar certinho. Vocês vão cagar todas. Ai, que delícia. É minha filha. É minha filha. É minha filha, Tandara. É minha filha, Tandara. Linda ela. Linda, apaixonada, gente. Muito bonita. Eu vou colocar ela aqui. E essa daqui. Pera aí. Ai, eu tô apaixonada por Tandara. Tandara é maravilhosa! Tandara, Tandara, Tandara. Ai, bicha. Igual criança, né? Quando ganha os bagulho. Será que é assim? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar água na Tandara. Vou ler o manual pra que servem essas duas trenzinhas aqui, ó. Porque são quatro. Mas não me fala pra quê. Quatro espelinas, tá vendo, ó. Quatro coisinhas bem, ó. De plástico. Bem vagabundinho isso aqui. Aí eu vou ver. Vamos ver. Diz que você aperta um botão. Aqui, ó. Casa. Que ela vai direto pra casinha dela. Vamos ver se Tandara vai direto. Ai, eu tô tão emocionada! Ai, eu tô embora, amiga. Quando a gente ganha. Ganha não. Quando a gente compra ou ganha. Algo que a gente gosta. Fala a verdade. Então, se fosse pra vocês que, né? Não se ligou no bagulho. Foi 12 de 60 reais, se eu não me engano. Então, vai ficar pesado. Agora, vamos ver como é que Tandara funciona. Só que você vai ver no outro vídeo, amiga. Porque é o seguinte. Senão, eu vou ter que editar. Vou ter que montar. Então, segura o próximo vídeo que você vai ver Tandara em ação. Tandara. 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 Tandara.